Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui com vocês e hoje eu vou ensinar vocês a produzir a sua própria munição utilizando coquilha, tá? Utilizando chumbo derretido para você fazer a sua própria munição. Então por favor fiquem até o final, valeu! Como vocês sabem, eu atiro bastante e toda vez que você usa muita munição você gasta muito dinheiro apesar do ar ser grátis, o ar de você não pagar pelo ar, mas a munição você acaba pagando pela munição. Então hoje eu estou aqui para fazer um vídeo para vocês de como eu produzo essa munição, como eu faço essa munição principalmente a munição de 9mm e esse vídeo é um vídeo muito importante, é um vídeo muito longo, tá? Muito longo, então vocês fiquem até o final aí porque é longo mesmo e as dicas que eu vou dar hoje aqui são dicas que vocês não vão achar no Youtube você vai ter que pegar como profissional, é muito difícil alguém passar esse tipo de informação para vocês, tá bom? Então é o seguinte, primeira coisa, antes de você mexer com chumbo derretido, você tem que aprender várias coisas que o chumbo derretido é muito quente, né? Você está trabalhando com fogo, você pode se machucar, você pode se queimar então você tem que tomar certos cuidados o primeiro cuidado é evitar se queimar, isso é básico então você deve utilizar roupas longas de algodão, tá? De preferência não use nada sintético, porque o sintético derrete, pode causar queimadura até de terceiro grau então você usa roupas de algodão, no caso que eu estou com uma camiseta de algodão uma calça de algodão, estou de butina, porque a butina é couro, tá? Então a butina não derrete e mesmo que se caia na calça o chumbo ele não vai cair dentro do tênis, né? No caso é a butina, ela vai cair por fora, então não vai cair lá dentro do seu pé causando queimadura Outra coisa que você deve usar é óculos de proteção caso espirre chumbo, você não vá no seu olho então o olho é muito importante você ter essa precaução Outra precaução é utilizar luvas, luvas de couro, tá? De couro porque a luva de couro não deixa passar até perto do possível, então você não vai se queimar Uma outra coisa que eu utilizo também é uma blusa, tá? Uma blusa aqui de manga longa, né? Uma blusa de manga longa aqui, é uma japona, né? É bem fina, apesar de passar um pouco de calor, é melhor passar um pouco de calor do que se queimar Uma coisa que eu acho importante também, pessoal, é o seguinte É uma pomada para queimadura, sempre deixar a mão com uma pomada queimadura ou um creme Por quê? Isso aqui na verdade você deve ter na sua casa, tá? Porque você tem fogão na sua casa, você tem criança na sua casa, tem sua esposa, você Então, geralmente você vai ter uma queimadura, então é bom sempre ter Eu sempre tenho em casa com uma pomada queimadura, já foi usada várias vezes Então é importante você ter Não importa qual é a marca ou o modelo O que importa é que você seja para queimadura, que amortece, anestesia Então se você se queimar, você já tem alguma coisa para amenizar a sua dor Até chegar em algum local que você possa fazer um tratamento mais complicado, tá? Então é o seguinte Isso são os itens de segurança Você poderia usar uma máscara? Poderia sim, tá? Mas no caso aqui, eu estou ao ar livre É uma garagem, então tem ventilação, muita ventilação Então não há necessidade de eu usar máscara tão grave Porque eu vou fazer aqui no máximo uma hora, duas horas de chumbo Então eu tenho um organismo muito forte, dificilmente eu vou me intoxicar com chumbo Mas se eu fosse trabalhar todo dia, toda hora com chumbo Com certeza eu utilizaria a máscara, tá? No caso aqui não, que é a hobby, tá? É uma coisa que eu faço pro hobby Que eu gosto muito e eu acredito que vocês também vão gostar de fazer E agora eu vou falar algumas coisas que você pode ter e você deve ter Antes de começar a fazer chumbo, tá? Alguns detalhes que ninguém te conta Mas que é importante Tá aqui já os chumbo prontos Nós vamos colocar aqui Se você vai fazer chumbo derretido A primeira coisa que você tem que ter é um fogão Né? Esse fogão aqui é um fogão de duas bocas E esse fogão tem uma vantagem Esse fogão aqui é o seguinte Você regula ele da mínima até a máxima Porque você não vai ficar usando calor toda hora Às vezes você vai derreter o chumbo Depois você pode abaixar o fogo E deixar uma temperatura regulada Pra que o chumbo não endureça Uma coisa que é muito importante Que eu vou mostrar aqui pra vocês É a panela, tá? Essa panela aqui é de alumínio Mas não é a panela Isso aqui simplesmente é aquela sanduicheira Que ela é em duas partes É uma sanduicheira de pão Duas partes que vai no fogo mesmo É feita em alumínio E eu simplesmente separei elas, tá? Tá aqui separado Então ela é em forma Avalado Então todo chumbo derretido sempre vai ficar no fundo Em cima sempre vai ficar sujeira, tá? Porque o chumbo também tem sujeira E você... É um equipamento leve Você não precisa colocar chumbo até na boca aqui Até derramar Basta colocar metade disso aqui de chumbo Você vai fazer muito chumbo E é um equipamento que você tem aqui Onde você segurar Você consegue manobrar E é leve, tá? Porque na verdade você está fazendo isso aqui por hobby E não por profissão Você está produzindo seu próprio chumbo Sua própria munição Então não precisa nada grande Até para não gastar muito gás, tá? Para você conseguir trabalhar tranquilo Trabalhar com uma quantidade menor de chumbo Correr menos risco, né? Do que colocar uma panela grande Então isso aqui é importante É o que utiliza Uma coisa fácil de você achar na sua cidade Barato E que resolve o problema Tá bom? Vamos falar sobre o chumbo em si Você pode usar qualquer chumbo? Claro que você pode usar qualquer tipo de chumbo Chumbado O próprio chumbo que você atira O próprio chumbo que eu atiro aqui Eu tenho lá uma parabala Que ele é cheio de areia Então toda vez que eu atiro O chumbo fica lá dentro Cada dois, três meses Eu pego aquela areia Penelo E fica todo chumbo que está aqui, ó Todo chumbo que eu usei está aqui Claro que está sujo de areia Não tem problema Eu vou tirar essa sujeira para vocês verem Posso usar chumbo de bateria? Pode também Porque você está fazendo para você Você não vai vender, tá? E toda vez que você derrete chumbo Você faz uma filtragem nele Porque você sempre vai aproveitar A coisa boa do chumbo A sujeira sempre vai ficar por cima E você vai tirar Eu vou mostrar como que você tira essa sujeira Tá bom? Isso é importante Ninguém fala para vocês como que tira essa sujeira Então está aqui, ó Vários chumbos aqui Eu vou mostrar para vocês Como limpar esse chumbo aqui, ó Então está aqui A minha panelinha de chumbo Em duas partes Está aqui bacana Está aqui o meu fogareiro Vamos para o restante Gente, é bom sempre ter um alicate Esse alicate aqui Caso você derrubar chumbo no chão Você pega esse chumbo com o alicate Para voltar de novo para a panela Para você não ter que pegar Mesmo você estando de luva Vai queimar a sua mão Porque a luva também tem um limite Então é bom você ter um alicate Para você pegar esse chumbo que está muito quente Vou botar aqui o alicate A sua colher, meu amigo Aqui, ó A minha colher é uma colher de casa mesmo Peguei da Sandra lá E simplesmente dobrei a colher dessa maneira assim Para ficar mais fácil De eu pegar o chumbo derretido Olha só como que ela ficou aqui Então essa aqui é a minha colher de pegar chumbo Ok? Tem aqui também um canivete Um canivete aqui que ele já tem também um alicate Não precisava nem trazer esse alicate Eu já tenho um alicate aqui E eu já tenho aqui também A lâmina Que eu vou mostrar às vezes Para você tirar uma rebarba do chumbo Coisa parecida Isso aqui é importante Um alicatezinho aqui Vou deixar aqui também Outra coisa é a coquilha Está aqui a coquilha Essa coquilha aqui produz Três modelos de chumbo É uma coquilha pesada Desagradável de você trabalhar Eu não aconselho ter uma coquilha Com mais de dois furação Que é muito pesado para você trabalhar Cansativo Então eu recomendo no máximo Dois furos ou dois chumbo por vez Porque fica fácil de você produzir E é muito rápido você produzir Em uma hora você produz Se você produz 200 munição Tranquilo Então está aqui a coquilha Geralmente as coquilhas são feitas de alumínios Está aqui Vou mostrar depois o modelo para vocês E tem outra coquilha aqui Que é a bolinha Que eu vou mostrar para vocês também Como trabalha Aqui estão mais chumbos Que eu vou derreter Aqui uma vela Que eu vou mostrar para que serve Aqui já está o chumbo limpado Só que é o chumbo puro Ok E aqui pessoal É uma bandeja Essa bandeja aqui É para onde eu vou derrubar o chumbo Que eu produzi Eu produzi a munição Eu vou derrubar aqui dentro Eu coloco no fundo Disso aqui Um Um pano Tá Eu coloco esse pano aqui Se um pano Qualquer pano Tapete O que você quiser Porque se você derruba o chumbo aqui dentro Ele não amassa Cai no pano aqui Não amassa Porque o chumbo depois que sai da coquilha Ele ainda está quente Então ele deforma muito fácil Então eu jogo aqui dentro E acaba que não amassa o chumbo Fica um chumbo bem bacana Então eu deixo dessa maneira Assim Eu acho que Agora pessoal Eu acho que só falta Um toquinho aqui Ou martelinho Pode ser qualquer Se você quer um cabinho de vassoura Que eu cortei Está aqui a coquilha Para você cortar o chumbo Você bate aqui E corta o chumbo assim E vai Ficar fácil De você tirar a munição Daqui de dentro Tá Vocês vão me perguntar Aonde eu comprei Essas coquilhas Essas coquilhas Que eu comprei No ebay Eles entregam no Brasil E essa daqui Eu comprei No mercado livre Que produz Três tipos de chumbo Tá Três tipos de chumbo aqui Comprei no mercado livre Então não é nada absurdo Cada coquilha dessas Estou na faixa De 500 reais Então está aqui E produz no chumbo Acaba se empagando Com o tempo Então eu vou colocar aqui Então eu mostrei Todos os equipamentos Que você precisa Para você fazer A sua munição E agora vamos Ao que realmente interessa Que é a munição em si Beleza? Bom pessoal Vamos começar A produzir nossa munição aqui Ok Ó Então uma hora livre Coloca o chumbo Para o que derreter Coquilha pessoal Coquilha importante Coloca a coquilha Aqui para esquentando Já Coloca a coquilha Aqui do lado E ela já vai esquentando E ela já vai esquentando E ela já vai esquentando Vamos colocar aqui A luva Nesse ponto Que você pode deixar Fogo alto Para derreter O mais rápido possível Tá Importante Muito importante O chumbo Ele tem que derreter Tanto Que ele tem que ficar Líquido A coquilha Ela tem que estar Extremamente quente Senão o seu chumbo Não presta Ele não faz Aqui já é um chumbo Já que eu já purifiquei Tá aqui Mas eu não vou usar ele agora Só vou mostrar Como é que vocês fazem Isso aqui Pode deixar a colher Aqui que a colher Também tem que esquentar Nós vamos derreter O chumbo A gente vai derreter O chumbo E a gente vai Colocar nessa outra Aqui Para que que aconteça A sujeira Fique naquela A gente joga a sujeira Fora E volta a derreter De novo Vocês podem ver Que está o ar livre Aqui Tem bastante ventilação Então tem prelívio De se intoxicar A não ser que você Tenha um organismo Muito sensível Eu gosto Desse fogareiro E dessa forminha Aqui assim Porque ela fica Rafaiana Tá vendo Fica bem firme Pessoal A sujeira Aqui Começa a limpar A sujeira Vai afastando Vai afastando A sujeira Tá vendo Ó a sujeira Aqui Isso aqui é sujeira Isso aqui é tudo sujeira Ó a sujeira Ó Tá quase que água Ó Ó Ó Ó Sujeira Ó Eu vou colocar Agora aqui Esse chumbo Aqui ó Tá vendo Esse chumbo Aqui Vou colocar Aqui dentro Também E aproveitar Ó Devagar Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tchau. Olha quanta sujeira. Tchau. Ok. Pessoal, vocês se lembram da vela? Olha só. Pega um pedacinho de vela, ó, ó, bem pequeno, bem pequeno, bem pequeno, bem pequeno. Ó, bem pequeno, ó, ok pessoal, agora tá bem liquefeito, vão diminuir a temperatura aqui ó, diminui o fogo. Vou colocar aqui pra esquentar. Pessoal, vamos ver se a coquilha tá quente, tá aqui, o toquinho tá aqui, ó. Os pedacinhos você pode devolver lá, ó, tá vendo? Vamos ver se saiu a bolinha perfeita. Bolinha perfeitinha, ó, perfeitinha. Agora só vamos trabalhar. Você tem que colocar e segurá-lo. Que assim vai encher tudo lá. Tchau. 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 aqui, belezinha, colocar meu topinho aqui, a coquilha tem que estar bem quente, afasta a sujeira assim ó, afasta a sujeira, vamos lá, ok, vamos cortar aqui ó, beleza, abre um pouquinho a coquilha e bate ó, ele vai sair lá tá, vou separar aqui só pra mostrar aqui pra vocês, os dois modelos de chumbo que eu gosto de fazer, esses dois modelos aqui, um parece que já bolou e o outro parece um copinho tá, ok, são calibres 36, pra você não pegar no quente, pega isso aqui e volta aqui pra aproveitar o chumbo, volta lá, evita pegar na coquilha, que a coquilha tá quente, fechou, ó, com o toquinho você fecha, tá vendo, e vamos lá ó, mexe um, mexe outro, cortar, isso aqui que caiu aqui, você volta lá, abre um pouquinho a coquilha e bate ó, dessa vez saiu os três chumbo, um, dois, três chumbo, saiu os três perfeitos, tá, volta lá, usa o toquinho porque o toquinho não machuca com a coquilha, por mais que você bate com força, um, dois, três, ó, vou bater com mais força, ó, cortou, né, abriu, ó, caiu lá, fecha aqui, pega isso aqui e volta lá, volta lá, sempre afastando a sujeira, ó, só pega o chumbo, ó, tô bem feito esse não, abre um pouquinho, sai lá, abre aqui ó, fecha, pega ele aqui de novo, fecha aqui, pega isso aqui, volta pra lá, e aí o____ e, ó, o____, ó, aquela nem encheu direito e aí Vamos lá. 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 Então, ela ficaria melhor se fosse de um chumbo só ou no máximo dois, tá? Vou fazer do outro lá, que é o que mais me interessa. Bora. Vamos lá. 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 Ó. E separo lá. Vamos 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 lá. pegar esse chumbo. Vamos lá. 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 Mas vale a pena. Eu gosto de fazer. Eu gosto de produzir. Eu gosto de aproveitar! Então, pra mim, vale a pena. Se pra você, também vale a pena, tem todo vídeo aí que você assistiu, todo vídeo que você acompanhou. Todas as dicas pra você produzir sua própria munição, dicas que você não vai achar em outro canal. Dicas que ninguém vai passar pra você. Nós passamos aqui. Éårby. Éóbby, mas tá aí bem feitinho, com segurança. E agora, pessoal. Limpar bicho Olha a quantidade De borra que tem Tem bastante borra, bastante coisa Eu tenho que arrapar isso aqui tudo agora Pra jogar no lixo Pessoal, muito obrigado, espero que tenha gostado do vídeo Valeu hein Valeu mesmo Tchau Tchau